Vai! Ele chama na mão direita, vou dizer que ele vai brigar O nome da canção é Paixão de Raqueiro Música nova do Robert Silva no nosso edelor Seus cabelos brancos já não são pepí Tinha um homem bem vivido e trabalhador Já tive alguns amores ao longo da vida Mas nada parecido com o que é que rolou Você olhou pra mim, eu olhei pra você Foi lindo esse sorriso, eu não consigo entender Tudo começou, foi numa vaga eia Fiquei apaixonado, eu não consigo entender Você baixa lá do Somosca.com Novo CD do Robertinho, só enchendo a rama Chama Para a marquinha de rogação Bora, menino! Sucessão, vai vir! Os meus cabelos brancos já não são pepí Tinha um homem bem vivido e trabalhador Já tive alguns amores ao longo da vida Mas nada parecido Você olhou pra mim, eu olhei pra você Foi lindo esse sorriso, eu não consigo entender Tudo começou, foi numa vaga eia Fiquei apaixonado, eu não consigo entender Oh, menina! Oh, menina! Oh, mulher! Oh, mulher! Sou do seu raqueiro Oh, menina! Oh, menina! Oh, menina! Sou do seu raqueiro O meu raqueiro O meu raqueiro O meu raqueiro Sou do seu raqueiro Sou do seu raqueiro O meu raqueiro Sou do seu raqueiro Sexta-feira tem Tiago Ferraz, aqui no Bando Coipó E quinta-feira tem Bó do Rocha Eu tentei te esquecer, vale com sucesso Eu quero o amor, meu rosto tão perto Do seu dedo, do meu braço Do toque me deixa louco, odeio, odeio, odeio A folha que eu quero, tô de novo Vai, troca! Sabe o que é que você tem É que tu não tem que trocar Sabe o que é que eu tenho Sabe o que é que tu não tem É que tu sinta a coparinha de neve É que tu sinta a coparinha de neve É que tu sinta a coparinha de neve Eu tentei te esquecer, vale com sucesso Eu até te quero, mas o meu corpo é perto O seu beijo, o seu corpo, o teu corpo é quem me deixa louco O seu beijo, o seu toque, o meu rosto tão perto É que tu sinta a coparinha de neve 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 Valeu, Alisson Briola, abraço, meu irmão Ei! Loquidão, menino, repertório, repertório, amor Vai, 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 vai! Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Fala ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que tu corria Se apaixonou, depois que me usou Agora vem querendo oficializar Fazinho fechou, balada acabou É lá que dá o coração e a despertou Vai sofrer, sem a mesa roubar Pra beber, sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa roubar Pra beber, sem balada pra sair por aí Sem mim Se apaixonou, sem a mesa roubar Sinceramente você não devia O coração e a despertou Vai sofrer, sem a mesa roubar Não dá pra beber, sem a mesa roubar Não dá pra beber, sem balada pra sair por aí Sem mim Sem mim Já passando Já passando de três mil visualizações Já passando de três mil visualizações No nosso canal do YouTube Não dá pra beber, sem a mesa roubar Vai beber, sem balada pra sair por aí Vai beber Levanto, sento, falo a puta que eu tô pronto É muito pouco com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr e todo mundo Não joga de disciplina nos alunos Eu tenho a senha de um cavalo já tá pronto Em cima da série eu vou Eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô pro lado Pessoal, a galera animada que gosta de comer Vai bebê Eu tô perdendo as curras de uma amoreça Você é junto pra sentir o seu perfume É minha senha, é a forçada da mulher É minha senha, é a forçada da mulher É minha senha, é a forçada da mulher Eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô pro lado E gostar de comer água tá em casa Me esperar Eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô pro lado E o pessoal, a galera animada que gosta de comer Ela tá em casa Vai bebê Puxa, Zezinho, já peitando, meu filho A benção branca é uma amoreça É o cidadão de bem O empresário que precisa relaxar E de semana, e de sem cor A novinha, a bratozinha, o jorrasco E a mulherada de corpo da mão Biquíni, feurina, a mostrada, em rede social E vem de longa e o banca de padua Mas ela é da zona que pensa Olha aqui, todo mundo da mancha é o cabeça Enquanto o champanhe é o cabeça E as novinha na roda doção Olha aqui, todo mundo da mancha Cabeça branca é o quanto o champanhe é o cabeça E as novinha na roda doção Cabeça branca é o cidadão de bem O empresário Cabeça branca é o cidadão de bem Em pleno ódio A mulherada de corpo da mão Biquíni, feurina, a mostrada, em rede social E vem de longa e o banca de padua Mas ela é da zona que pensa Olha aqui, todo mundo da mão Vinha no rio Olha aqui, todo mundo da mancha é o cabeça Enquanto o champanhe é o cabeça E a morrinha na roda dação Sexta-feira tem Tiago Ferraz Jumando playboy Vai, vai, vai Tome flor Uh, lá do coração cachorro, lá do coração Lá do coração cachorro, lá do coração Só pra querer ir lá Logo Eu tava sem uma saudade de você Acendei aquele convite pra beber Deu tudo errado Quando eu ligo lá Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração que eu sou apaixonado Eu vou você viver Ele vai Lá do coração, cachorro, lá do coração Lá do coração, cachorro, lá do coração Solta aquele vivão Lá do coração, cachorro, lá do coração Lá do coração, cachorro, lá do coração Lá do coração, cachorro, lá do coração, cachorro, lá do coração Lá do coração, cachorro, lá do coração Lá do coração, cachorro, lá do coração Só pra querer ir lá Lá do coração, cachorro, lá do coração Lá do coração, cachorro, lá do coração Lá do coração, cachorro, lá do coração, cachorro, lá do coração Lá do coração, cachorro Lá do coração, cachorro Lá do coração, cachorro, lá do coração Lá do coração, cachorro Lá do coração, cachorro, lá do coração 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 O copo de cerveja, o carro, a luz já tá selada E nem a pau eu durmo só no meu paixão As quedas abertem nessa belação Vem lá no linho, passando o paredão Batendo a boca, vai no poeirão Pra queirar na boa Hoje o tempo está ligado 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 Bota, 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 bota Eu já marquei com a galera O copo de cerveja, o carro, a luz já tá selada E nem a pau eu durmo só no meu paixão As quedas abertem nessa belação Virando o linho, passando o paredão Batendo a boca, vai no poeirão Pra queirar na boa Hoje o tempo está ligado Hoje o tempo está ligado Hoje o tempo está ligado Bebou do chão Bebou do chão E a manhã da sacola Hoje o tempo está ligado Vai, Robertinho Vai, Robertinho Serra, Robertinho Vindo, bota, bota, bota Vindo, bota, 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 bota Alguém me fez acreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou Por isso que eu Se enxergar O sentimento tá sentindo Tado sem amor pra me encerrer Eu não tô pronto a me arriscar E penso que eu prometo a te amar Penso que eu prometo a te cuidar A minha mente acha que só quer me arriscar Eu não tô duvidando de você Se for o amor, tu vai entender Se for pra dar certo, vai dizer Se aí existe já Se for Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe já A amour Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Alguém me fez Meu coração pisou, pisou É por isso que eu tô Sem enxergar O sentimento que tu tá sentindo Pra você é muito pra mim, Zé Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que eu prometa te amar Mesmo que eu prometa te cuidar A minha mente acha que só quer me arriscar Eu não tô duvidando de você Se for pra dar certo Vai dizer Se aí exista Se for amor Você vai esperar O meu coração cura Se aí exista Se for amor Você vai esperar O meu coração cura Pra te amar Se for pra dar certo Se for pra dar certo Se for pra dar certo Se for amor 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 Te arrastará Se for amor Se for amor Se Se for amor Toca a minha zona da rua Filho da rua Olha, eu tenho a vaca Dá um abraço, meu irmão Fechando a rama Eu não sei, né, me garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz Quando contembeu Nossa Senhora Vê seu taço zigue-zague Perto daqui onde eu moro É o maluco e pá A paz do lugar que eu moro Olha o gato que me sustenta O jefe que me transporta A mão de Deus é que pinta O eu da minha hora A cabeça tem de peixe Na cachinga tem g medalha Na manhã espiada Letraだから eu troco meu Gado porous Troco meu Oroco do grado Saiba, troca a minha zona da rua Filho da rua Gado porous Troco meu Oroco guarda Saiba, troca a minha zona da rua Filho da rua Gado porous Troco meu Oroco do grado Assину Nossa Senhora Olha o que é Ozeigt A paz do Conv а Eu troco o meu Oroco do brado Troco meu Oroco do grado Passava pra caminha, só na hora que lavou Puxa Zezinho, olha a pegada no sumir E tu, 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 vai Na estrada da vida, eu e o caminhão Rasgando o chão, esse mal é engraçado Alô, amor, como é que o Renan? Quero saber que é o Renan? Desculpa, amor, a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não volte, amor Se liga, amor, eu vou pisar no acelerador Eu chego a ser de casa, conheço a minha prova Eu tô mandando a dor Se eu chego pra brincar Rapaz, Playboy tá ali patrocinando Tô sabendo Tá ali patrocinando, Playboy Tô botando, hein, Gaia? Vai, Marquinhos! Marquinhos divulgações O rei da pente E vem aí com o bingo de um jumentinho É mais um do Marquinhos A estrada da vida no meu caminho O cavalo não, esse é o jumento agora O cavalo é o cavalo de dragão, é que vai voltar no bingo Desculpa, amor, eu vou pisar no acelerador Eu chego a ser de casa, conheço a minha prova Tô mandando, é bom Chego a ser de casa, conheço a minha prova Tô mandando, Gaia, tô mandando, Gaia Eu chega... Bora, Marquinhos, Bora, Marquinhos Sai da mãe, né, filho? Eu chego a ser de casa, conheço a minha prova Tô mandando, é bom, tá? Tô mandando, é bom Toca esses suíques assim Aumenta sua fona, filho Ah, eu quero ser o rec meio Que vive com a bunda raquiga Já deixei minha senha preparada Agora eu vou botar na estrada do rec meio Sapato e espona no lugar Pra começar a brincadeira Vou lá, você vai Eu quero ser o rec meio Que vive com a bunda raquiga A vida que eu amo é desse rei Se meu amor não conhece Eu vou lá pra entrar Se tem raquiga no todo meio Se meu amor não conhece Eu vou lá pra entrar Eu quero ver o meu amor Rolar no chão no caminhão Vem embora comigo Ai, eu quero ser o rec meio Que vive com a bunda raquiga Já deixei minha senha preparada Agora eu vou botar na estrada do rec meio Que me ensinou Sapato e espona no lugar Pra começar a brincadeira Chama, Zezinho E tome forró Amigo, joga a produção Chega com o Zé Lido na presença Ah, eu quero ser o rec meio Que vive com a bunda raquiga Já deixei minha senha preparada Agora eu vou botar na estrada do rec meio E tome forró Sapato e espona no lugar Pra começar a brincadeira Eu quero ser o rec meio Que vive com a bunda raquiga Que vive com a bunda raquiga Puxa na frente E tome forró Que vive com a bunda raquiga Amigo Ronaldo da linha C Que vive com a presença Meu irmão, é nóis Ainda C A Estouro Adriano Maes Saco Morras Lando Pai, Renato Aniversário do Valeu Adriano, meu irmão Que vive com a presença Se eu te incomodo, Anderlinho Celular Mas pode até ser lindo Mas não vai ser lindo Gosto da minha cara Todo jeito debochado Sinto muito Olha como eu Tô pra voar Olha o bailação Tô com o jeito que tu não paga meu boleto Porra Tô com o jeito que tu não paga meu boleto Sai do lado Pode até ser lindo Mas não vai ser lindo Gosto da minha cara Do meu jeito É bom chato Gosto muito Olha como eu Tô preocupado É do passeio É do passeio É do passeio É do passeio A pisaria do Robertinho Vai, 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 vai Olha o balanço A sua amiga veio me falar Que você foi desabafar O passatempo O passatempo Ele leva a zerrar O meu parceiro Amor Na minha cama Você dorme pelar É que com ele Você tenta comigo Você chega e vai Sabe que com ele Ganha o café Com ele Você tenta comigo Você chega e vai Chama Olha Marquinhos O Homem dos Picos A sua amiga veio me falar Foi desabafar Foi desabafar O passatempo Ele leva a zerrar O meu parceiro Amor Na minha cama Você dorme pelar E com ele Você tenta comigo Você chega e vai Sabe que comigo Olha o café De ferido Me taca Pra nossa raba Comigo Comigo você Sabe que comigo Olha o café De ferido Me taca Pra nossa raba Chama Você roletinha ao vivo No plano Só cheiro Guerra Bora Zezinho Bora Zezinho Tia Pecanha Vamos avançar Eu sou do tempo Que só tinha carta Não tinha nem É pra tu Era uma lembrança Na parede A margaria Amor Que mais tava Eu sou do tempo Que palavra Vale mais Do que qualquer contrato Não precisava De cartório Pra ouvir o mar Ou apertura Em nossa Ela Ou nossa cor E hoje O mundo mudou Tá tão diferente Ninguém vive Mas vive A vida da gente O mundo era saudável E o rito Tá doente Eu sinto Quarta De armar A minha reta É a casa De alguém Sem se dá Com praquinha Alguém Vou me agir O mundo era saudável E hoje Está doente Eu sinto Quarta Diretária A minha reta É a minha paz O povo Vem de guerra Vou desistir Mas Vou voltar Pro interior Capital Nunca mais É verdade Chega Eu sou do tempo Que palavra vale a mais do que qualquer contrato Não é Não é Tu Não E hoje O mundo mudou Tá tão diferente Ninguém vive Mas vive A vida da gente O mundo era saudável E hoje Está doente Eu sinto Quarta Diretária A minha reta A casa Sem se dá Com praquinha Alguém Vou desistir O mundo era saudável E hoje Está doente Eu sinto Quarta Diretária A minha reta É a minha Paz O povo Vem de guerra Amor Não existe Mas Vou voltar Pro interior Capital Nunca mais Eu sinto Faltar Chama Bebê Vai Vai Bebê Vai Barulho Robertinho Resolver Agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa Solteira E feliz Olha você Correndo atrás Depois que a fila andou Minha amiga Malu Brilhante na presença Malu É sério que tá Sabia onde eu tô Fica tranquilo Eu tô com a certa O que tu imagina Basta o playboy Se quer saber Aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar o dedo Se quer saber Eu tô aí Na sua mente Sem deixar o dedo Essa beira Aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar o dedo Se quer saber Aonde eu tô Resolver Lembrar Essa beira Essa beira Aonde eu tô Eu tô Eu tô aí Na sua cama Sem deixar o dedo Se quer saber Aonde eu tô Na sua cama Sem deixar o dedo Eu tô Só na mão Valeu Burrão Burrão Deixa o meu teclado Burrão Que já tá Pago Eu tô aí Na sua cama Sem deixar você dormir Valeu Marquinhos Divulgações Só na range Amigo dentro do campo Tá aniversariando hoje Valeu Parabéns Marquinhos Meu amigo Neto Tá aniversariando hoje Valeu Neto do campo Parabéns É nóis Tô achando De arrumar Tô achando 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 Tô achando